E aí, nerd cinéfilos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, um nerd tatuado, e não podemos deixar de fazer um react sobre esse lindo, maravilhoso filme que vai sair em maio de 2019 sobre o primeiro teaser de Aladdin. E antes de qualquer coisa, eu quero passar pra vocês a nova vinheta que a galera da Tela 2 produziu pra gente. Depois dessa vinheta linda que eles fizeram pra gente numa parceria... Ó, valeu, Thales, da Tela 2, vocês vão ver o meu react sobre Aladdin. Roda a vinheta, meu querido Padoan! Eu não vi nada, tentei fugir de todos os momentos que estavam passando, trailers comerciais, imagens no Instagram, eu até postei, mas eu não assisti. Vou assistir em primeira mão aqui, com vocês, o teaser do trailer do Aladdin. O fundo totalmente preto... Opa! Só a musiquinha já dá pra arrepiar. Só faltou cantar. Só faltou cantar. Pra mim, tá interessante. Meu irmão, parece que eu tô vendo a animação aqui, a cidade do Aladdin lá no fundo. Só faltou cantar. Só faltou cantar. Essa voz de arroto, não gostei. A voz de arroto, não gostei. É maio. Tem a ver, tem a ver com animação. Estamos vendo que tem muita coisa a ver. Não mostra muita coisa, mas é interessante. Esse teaser... Encanta. Mas assim... Esse teaser... Encanta de uma maneira simplória. Deixa aquele gostinho de quero ver mais. E aí, vai sair quando o trailer... E aí... Mas... Mostrou cenas que ele falou, olha... Tá aparecido. Tá indo. Não se preocupa que a gente vai fazer uma coisa bacana. Não fica com medo. Disney. Tá indo no caminho certo. Eu, assim... A gente merecia mais um pouco. Um pouquinho, um pouquinho. Aquela coisinha. Vamos dar mais algo pra vocês. Merecemos, Disney. Não tem na internet falando quando vai sair o próximo. Agora é esperar. Mas assim... O pouco que foi visto, eu gostei. Só não gostei daquela voz de arroto. Poderam ter usado um efeito melhor. Ó, né? Na voz... Naquela voz de arroto. Mas... Interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse react. Eu nem vi a minha cara. Mas... Comenta aí. Compartilha com seus amigos. E espero... Que no próximo... Teaser, trailer... Eu esteja aqui novamente. Muito obrigado. E que a força esteja com vocês. Valeu, galera nerd. E aí... Obrigado.